Bom, olá, eu sou o Luís Caquiz. Só quero falar o porquê parei das gravações. É tipo, porque no celular não... Eu vou gravar alguma coisa sobre o show da Aurora. Agora, fica tudo travado. Eu vou gravar alguma coisa sobre a temporada do aviário. Eu simplesmente não consigo nem acessar o aviário gravando, porque cracha no celular. Não parece que tá rodando uma maravilha aqui. Aqui tá rodando bem. Já na gravação, eu não sei. Então não dá pra esperar. Vamos lá no show da Aurora pra ver o que vai acontecer. Espero que a gravação esteja normal. Aqui, jogando aqui, tá normal. Eu não sei a gravação. Mas, então, é por isso. Assim que puder, assim que puder eu tenho um celular novo, eu vou gravar diversos conteúdos sobre esse jogo. Eu vou gravar bug, eu vou gravar entrando dentro de um monte de canto, eu vou gravar sobre o Sky Beta no minuto que saiu a atualização. Mas, por enquanto, parece que esse é o fim. Ao menos que algo mude no jogo, ou eu arranje um celular novo. Enquanto isso, o canal vai ficar parado, gente. Adeus, galerinha. Eu vou gravar um celular novo. Obrigado.